Ó, eu queria 10 dicas, 10 dicas de, é, 10 dicas de empresas, podemos dar dicas aqui? De empresas, se vocês acham legais? Então é muito arriscado. Não, não, não. Eu vou falar pra estudar. Pra galera que quer começar. A gente vai falar empresas que a gente investe. Isso. Boa. Top 10. Quer começar? Top 10. Primeiras damas. Posso começar. Pra galera começar. Legal. Bom, eu acho que pra você fazer o filtro inicial, o Best, sem dúvida nenhuma, pelos motivos que a gente explicou aqui. Então, de bancos, eu tenho na minha carteira Santander, uma das minhas maiores posições. Em seguros, eu gosto muito de BB Seguridade, que é uma empresa muito, muito forte no agro, né, domina os seguros rurais. Em energia, eu gosto muito de AS Brasil. O Barça tem muita Auriem também, foi uma empresa que ele comprou, comprou bastante. São duas empresas do segmento de geração. Taesa, acho que é uma excelente empresa pra você começar a estudar. É o segmento de transmissão. Acho que desses é o mais perene possível, porque a função da transmissora é levar a energia do ponto A, que é da geradora, até a distribuidora. Ponto final. Ela não depende de consumidor final. Sim. O único trabalho dela é deixar o dono da torre. O dono da torre, exatamente. É cuidar de torre, exatamente. Aquele que o cara gruda, bora. É, não, aqueles que o cara vira um pedaço de carvão na hora, se eu encostar. Tô ligado, as coisas de auto-transmissão. De alta tensão. De alta tensão. A cara gruda, vira uma folha seca. Tá empinando a pipa, a pipa rela nessa. Aí você vira um carvão na hora, irmão. Não dá nem pra gritar, ui. Só assim, tá aí! Não, ninguém tá nada. Já vira um carvão na hora. Vamos lá. Então a gente fala aqui, eu sou Maria Tomada. Eu adoro ter uma empresa de energia na carteira, entendeu? Tamo junto. E uma outra que é fora do Best, que é uma exceção, é a Klabin, cara. A gente é muito fã da Klabin. Eu também. Uma empresa centenária. Ai, cara, eu não vou falar dela aqui pra cair. É? Você sabe que a Klabin... Fica dando muita mãe legal. Fala que não cai. Imagina, Zé. Mas a Klabin, eu tô educando meu filho. Ele tem 14 anos, né? Legal. Ele tá montando a carteirinha dele agora. Logicamente, não tem essa carteira poderosa que seu pai deu pra você, né? Mas tu nem trezentinho cruzeiro. Não, mil reais por mês. Só pra ele começar. Tá melhor que o Luizão. Pô, o Luizão. O que mais? Melhor que o Luizão. O Luizão começou com trezentos. Meu filho é mendigo ao extremo. Mil reais dura quatro, cinco, seis meses com ele. Mendigo de tudo. Que bom, que bom. Você doutrinou bem. Não, ele tem a mente econômica. Acho que isso é da pessoa. Mas a Klabin, olha que engraçado. Eu falando da Klabin celulosa, ele tentando entender. Aí chegou um pacote, uma caixa do Mercado Livre. Foi muito legal isso, cara. Porra, entendo. Eu abri a caixa, tava Klabin na linguinha, assim, ó. Aí eu falei assim, tá vendo isso aqui? Quantos pacotes agora estão sendo entregues aqui, ó? Exato. Tamo junto nessa parada aqui, cara. Sensacional. Isso aqui é demais. Entendeu? Eu vi um caminhão, eu sorri. Caminhão verde, assim, eu falei... É porque tá além daqueles códigos piscando, né? Você fica lá olhando o código piscando e fala, ah, tá aí, KLBN11. Mas você viu o negócio... KLBN11. Você viu aqui, né, inclusive. Lá como eu quero te amar, KLB11. Cai mais, que a gente tá precisando de te amar, cara. Claro, queremos a 17. Queremos. Mas vamos lá, mais... Cara, acho que a Lu falou várias, mas você tem Itaú, Itaúsa, você tem Telefônica... BlackRock. Sanepar. Eu tô falando empresas que se encaixam na estratégia, né? Petrobras ainda é boa ou não? Olha, a Petrobras, no ano passado, ela foi talvez a maior pagadora de dividendos da Bolsa. Ela pagou perto de R$17,00 por ação. É um absurdo, né? Foi fora da cura. Sendo que no auge da Lava Jato lá, ela caiu pra R$4,00. É, eu lembro. Então, quem pagou R$4,00 e segurou, valorizou, hoje tá R$26,00, R$27,00 e recebeu R$17,00 de dividendo em um ano, fora o resto. Quem deu o all-in ali ficou feliz, hein? Ficou feliz. Você conhece alguém? Não. Somos dois. Então, que é justamente isso. É você ter o estômago e a coragem pra falar, porra, a Petrobras não vai quebrar no momento daquele. Quem que é o controlador? É o governo. O governo vai deixar a Petrobras quebrar? Não vai. Não vai. E o Petros, né? O fundo Petros. É, esse é o fundo de pensão dos funcionários. Que ninguém tem conselho lá, né? Sem dúvida. Porra, é um dos maiores do Brasil. Mas então, assim, pra resumir, apesar da Petrobras ter sido uma grande pagadora de dividendos, até tenho na minha carteira, ela é uma empresa que não se encaixa na estratégia. Porque ela tem oscilações frequentes. Só pra você ter uma ideia, a Petrobras fez uma subscrição, que é quando a empresa lança novas ações no mercado, em 2010, a R$26,00. Depois veio a Lava Jato, ela saiu dos R$26,00, foi pra R$4,00, cortou a dividendo, passou vários anos sem pagar. Cinco anos sem pagar. E só nos últimos anos que ela recuperou o preço, recuperou a cotação e recuperou o dividendo. Então, o cara que era acionista, que buscava dividendo, ele tá frito num momento desse. Tá frito. Se ele segurou, ele não perdeu dinheiro. Pelo contrário, ele ganhou. Quem teve paciência, estômago... Mas você falou do desespero, né, irmão? Mas, cara, a gente não quer isso. A gente falou desde o início. Sim, lógico. Quando você tá construindo uma carteira de dividendos, você tem que ter previsibilidade. Isso é fundamental. Você tem que ter a segurança que amanhã a empresa vai existir, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, e que ela vai tá lá ganhando dinheiro e pagando um pedaço desse lucro na tua conta corrente. É isso. Eu acho que é por isso que é tão importante se pautar em dividendos, né? Porque você pega uma Petrobras que tá pagando muito, de repente ela fala, mano, não vou ficar sem pagar. Como já aconteceu de ficar 5 anos, a galera não continua na estratégia. É, então. Exatamente. Agora, você tem uma empresa que tá lá pingando 3 em 3 meses, ainda que caia, você vai falar, pô, tá caindo, mas tá pingando. Pelo menos tá caindo, é. Então, talvez seja uma hora boa pra eu comprar mais, né? Acho que essa é a pegada no final do dia. Fala aí, uma de 3 empresas aí. Ah, o Banco do Brasil, eu sou fissurado em Banco do Brasil. Fiquei 3 anos comprando Banco do Brasil, mas no preço certo, né? Uhum. É, assim, ficou 3 anos. Qual o preço bom aí? Eu gosto de dar mais de 30 reais pro Banco do Brasil. Mas esse é um preço que varia de pessoa pra pessoa. Esse é teu fundo. Esse é meu fundo. Cara, o Banco do Brasil, eu acho fenomenal porque ele paga bimestralmente dividendo. Então, a cada 2 meses ele tá... E não é porque ele é bonzinho, é porque o governo tem metade, né? Não, os fundos, o fundo de pensão lá, como é que é? Ah, a Previ. 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 A Previ, é uma das... Tem que pagar a Previ. Tem que pagar a Previ. Obviamente, a gente tá junto. Tamo junto, a Previ. Mas não foi... Você sabia que o Banco do Brasil não foi sempre assim, né? É todo esse... Assim, sempre foi uma empresa muito boa pra você receber dividendos. Sempre pagou muitos bons dividendos. Mas, assim, é... Com uma periodicidade muito boa, mas teve tempo que, sei lá, lá tava 55 reais pagando nem 2 de dividendo. Ou seja, tava muito cara pra você comprar. Então, a gente não compra. Basicamente isso. Eu gosto muito do Banco do Brasil, eu gosto muito da Semig, né? Que é uma... Pô, geradora, transmissora, distribuidora de energia em Estados Unidos. Tudo em uma cena, né? É, eu acho muito... É uma empresa rock e balboa. Vai levar porrada, mas tá lá, tá viva, tá pagando dividendos. E não vai quebrar nunca. E não vai quebrar nunca. Eu gosto também do setor de seguro, de porto seguro. Eu acho bem legal, mas sempre nos preços adequados, né? E pra isso, você tem a GF+, lá, que te poupa uma grande... É, tudo que a gente falou aqui. Tem empresas que a gente investe, tem empresas que a gente não investe. Mas são empresas que se encaixariam na estratégia. Algumas a gente gosta mais, outras menos. É bom ter duas do mesmo setor? Não tem problema nenhum. Dependendo do preço? Tem problema nenhum. Eu tenho feito isso. Você pode ter. Pra se ter problema em uma, outra cópia. Por exemplo, setor bancário. Uma cópia dos dois setores, sabe? Sim. Eu faço peso e contrapeso pra... Como garantia mesmo, como é a longo prazo, se tem algum problema, pelo menos não foi tudo all in num setor e quebrou aquela empresa. Não. Sim, sim. Tô fazendo essa... Você tá falando duas do mesmo setor? Sim. Dois bancos, por exemplo. Pode ser, pode ser. Até porque, mesmo dentro do próprio setor, essas empresas se diferem. Por exemplo, o Banco do Brasil, porque tá ganhando dinheiro agora e os outros bancos não tanto. Porque boa parte da carteira, um terço da carteira é agro. Agora, você pega um Santander, por exemplo, boa parte da carteira é pessoa física, que é o que tá sofrendo muito agora. Então, você tem também algumas características particulares de cada uma dessas empresas. E eu diria uma outra coisa também, Carioca. Quando a gente, por exemplo, a Dilma teve aquela canetada, vocês lembram? Quando ela baixou, ela quis baixar a energia na marra, né? Medida provisória é 579. Cara, é... 571, né? 579. É 71. É 71. É, 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 é. Naquele momento, o que aconteceu? O setor elétrico inteiro desabou. Cara, a Eletrobras perdeu oito anos de valorização em dois meses. Eletrobras veio pra... Só pra você ter uma ideia. Eletrobras, ela veio pra 3 reais. No ano passado, foi privatizada a 43. Caralho. Tá, alguns anos depois. Isso foi, acho que, 2014, né? 2014, foi. Enfim. Então, quando você tem um momento desse, que o setor inteiro é pressionado, pô, você fala, pô, pra que que eu vou comprar uma empresa que tá mais cara de outro setor? Se eu já conheço aqui, pô, eu sei que eu posso pagar tanto numa Eletrobras, comprar um pouquinho de CEMIG, aproveita e leva uma Taesa também um pouquinho e tal. Então, isso pode fazer com que você se concentre, às vezes, um pouquinho no setor. Muitas vezes, pesa sobre uma empresa do setor, algum fato ali que surge. Mas, muitas vezes, é o setor inteiro que é pressionado. Quando tem o problema bancário nos Estados Unidos, lá, Citibank, um dólar. Pô, foi tudo pro vinagre, né? Um saco, é. É. Eu gostei muito do que o Barsi me falou, pessoalmente. Adorei conhecê-lo. Foi muito prazer. Que ele falou o seguinte, foca na empresa, entender qual é o objetivo dela. Eu achei isso sensacional. Falei, obrigado, mestre. Por exemplo, o Banco Santander. Por que que a Luiz investe no Banco Santander? Qual é o objetivo do Banco Santander? Diga, Luiz. Exatamente. Pagaram os espanhóis. Exatamente. Sim, simples assim. E você tá na carona, pô. Você tá no bonde. Você tá no bonde dos espanhóis. Porque elas precisam pagar os espanhóis. Matriz. Precisa pagar matriz. Como você tem a dividenda, ele vai pagar você também. E aí você tem mais um filtro. A gente prefere empresas que tenham dono. Existem empresas na Bolsa que não tenham dono definido. O capital que a gente fala tá pulverizado. Cada um tem 10%, vamos dizer assim. E é muito cacique pra pouco índio. Pouco índio, é. Exatamente. Quando você tem um dono, você sabe qual é o objetivo daquela empresa. Então, se a empresa distribui muito dividendo, é pra quem? Não é pra mim. É pro dono. Família Votorantim. Exato. E você que é um pequeno dono, vai atrás. Exato. Bom, meus amigos, minhas amigas. Vocês sabem que o pessoal do AGF gosta muito, e é o que a gente segue aqui também, de focar nos BEST, né? Bancos, energia, seguros, saneamento e telecom. Eu vou mostrar, então, cinco ações. Olha só. Primeiro, um banco, tá? Que a gente comprou demais agora, em uma grande caída que teve. O Bradesco, tá? Com projetivo de 6,99% de dividendos no ano. Preço teto, né? Preço máximo pra estação, R$16. A gente chegou a comprar aí, ela, aos R$11,30, hoje já subiu bastante, tá? Nosso preço teto, pessoal, é abaixo dos R$12,00 para Banco Bradesco. Em cima logo de Bradesco, uma ação de energia. A transmissão paulista, que nós também temos muito em carteira. Atualmente, com projeção de dividendos de 7,24% ao ano. Preço teto, né? Preço máximo pra estação, R$29,35, tá? O nosso teto, 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 preço pessoal, preço teto pessoal, perdão, é abaixo dos R$22,00 para a transmissão paulista. Agora, uma ação de seguro, tá? A Porto Seguro PSSA 3, com dividendo projetado pro ano de 5,94%. Preço teto pra esta ação, R$23,66. A gente pode ver até que nessa aqui já passou, temos uma margem de segurança negativa. Ação do setor de saneamento, Copasa. Eu prefiro, tá? Se for pra investir em Copasa ou Sanepar, a Copasa, tá? Porque ela tem uma frequência de pagamento muito maior do que Sanepar. Ela tá com o dividendo projetado esse ano de 4,82%. Preço teto para ela de R$16,23. Por fim, de Telecom, a Telefônica Brasil, mais conhecida como Vivo, tá com o dividendo projetado pro ano de 6,89%. Preço teto pra esta ação, R$47,46. Esse que é um setor, né, que a gente tem pouquíssimas opções, né? Fica mesmo entre Vivo e TIM. Mas se for pra gente escolher umas dessas, com certeza eu investiria na Vivo. Música Música Música